Olá a todos! É com imensa alegria participar aqui, compartilhar um pouco com todos os ouvintes sobre as serviços informacionais, explicar o que é para vocês e como fazemos a diferença nas suas necessidades acadêmicas e também organizacionais. Primeiramente, me chamo de Ederlânia, eu faço parte, eu sou uma das integrantes da página Serviços Informacionais e estamos aí no mercado de trabalho há um ano. Então, desde que fundamos, nossa paixão e dedicação tem nos guiado por uma jornada incrível. Eu, como as duas amigas, a Ana Cleide e a Daniele, todas graduadas em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Cariri, o FCA, estamos aqui para ajudar você a atingir suas metas acadêmicas e profissionais. Então, vou apresentar um pouco dos nossos serviços. A nossa proposta vai além de serviços convencionais, oferecemos a normalização de trabalhos acadêmicos, elaboração de curriculados, gestão de acervos, catalogação, indexação, organização de arquivos e até mesmo serviços de social mídia. Criamos estratégias e produzimos conteúdos relevantes para aumentar a sua visibilidade nas redes sociais. Então, você aí que é estudante, que busca um trabalho de acordo com as normas da ADNT ou da sua instituição, ou também se você tem uma empresa, se você tem uma lojinha no Instagram que quer otimizar ou em outra rede social, quer otimizar sua organização, sua presença no digital, você pode contar conosco, tá bom? Aqui nas Serviços Informacionais, nós trabalhamos com soluções personalizadas que se adequam às suas necessidades específicas. Portanto, para ficar por dentro de todas as nossas dicas, atualizações, insights, convido você a nos seguir no Instagram. O nosso arroba é Serviços Informacionais. E é de lá que compartilhamos nosso conhecimento, interagimos com a comunidade acadêmica, com a comunidade que compartilha nossa paixão por crescimento e aprendizado contínuo. Eu vou deixar também o número do nosso WhatsApp, é o ddd88981159116. O ddd88981159116. Também temos nosso e-mail, né, Serviços Informacionais, arroba gmail.com. Então, muito obrigada, né, pela atenção de todos. E lembre-se que estamos aqui para apoiar você em cada passo do seu caminho. E lembre-se que estamos aqui.